Banir minha formação de gelo, ah, você pode banir só o camus normal, velho, o outro camus acho que quase ninguém, são poucos corajosos que usam Vamos tentar nosso, nosso combo aqui, ó Ah, eu tô com o capelo esconder Então vamos puxar o Minus O que eu poderia tentar finalizar aqui, eu tô pensando se eu finalizo o Shura ou a Juni, mas acho que tem que ser a Juni, né Do ataque base aqui pra eu ganhar um Xizinho E finish Agora ele finaliza meu Saga Maligno, né, pra deixar do meu Saga Maligno ser atrevido Beleza, valeu aí pela participação, até a próxima luta Embora essa aqui eu acho que vou perder, né, porque eu só tenho um rado de atacante aqui Deixa eu pensar Bufar alguém, acho que não vai valer a pena bufar alguém Beleza, vamos aqui no Milo Talvez eu poderia ter eliminado o outro, né, talvez eu poderia ter eliminado a exclamação de Athena Pensando nisso agora Aí depois eu iria em algum momento trocar, né, os fios pelo Na rodada 3, era complicado Ah, eu não sei, né, mas eu acho que se eu fosse uma exclamação de Athena Ele não teria condição de dar kill, né, nas primeiras rodadas Ah, meu Minos, acho que será que meu Minos tanca É, aqui não vai dar boa Não vai dar boa, não, porque Já foi finalizado agora Tchau Minos Mas vamos desistir aqui, porque senão a gente vai postergar essa luta demais Vamos aqui no Saga Maligno Beleza, ele já sacrificou ali Quer dizer, ele nem sacrificou Quer dizer, já virou lenda Nossa senhora, véi Tá ouço jogar Com Saga Maligno, olha só Aí eu fico sem essa merda desse buff Ó, vamos virar debuff O que que a gente vai fazer? A gente vai Ativar uma arma aqui Aí eu ativo do Hada na próxima E aí a gente Primeiro debuff de ataque, né O meu Doku tá Dois, quatro, cinco, quatro É isso? Eu acho que é só isso Deixa eu ver aqui É, dois, quatro, cinco, quatro Vamos dar uma vitória abençoada aqui Mas vamos ver se ele vai querer gastar as energias ali Do Oxeus ou não, né Porque eu não vou atacar com ninguém Acho que eu vou atacar com ninguém Não, posso atacar com menos Beleza, o Doku já tiver as armas dele aqui Ok Ok Agora é a Zika ou a Lone, né Será que vai dar uma kill na Saori? É, não tem uma kill na Saori, não O Oxeus perdeu a vez, que delícia, né É, o problema é que esse A Lone de Árvore aí também Rebentou minha Minha vida aí, né Tá ficando sem atacante de novo, cara Nossa, jogar com o Saga Maligno tá osso É, tá ficando sem atacante de novo E aí Tá com trezentos e cinquenta, vou lá 350 vai para 600 de speed, não é uma speed ideal Quer ver como o Saga Maligno vai falecer de novo por causa do Xion Ele protegeu o Milo, beleza Vai falando no CR da Athena, amanhã a gente vai fazer live com o CR da Athena Nossa, tem a Athena ainda Deixa eu ver aqui Nossa, esse aqui é o level 1 e conseguiu, hein Ó Felipe chegando aí, ó Seja bem-vindo, Felipe Você pretende fazer uns vídeos e lives usando o Tanasus depois de tanto tempo Só para ver se ele ainda compensa ser seu BAM permanente mesmo Ou com o Meta mudando tanto recentemente Então, Felipe, é porque as estratégias que eu quero testar normalmente o Tanasus quebra Mas essa daqui talvez dá para usar contra o Tanasus, não sei Nossa, elimina não, vai eliminar Não, não, eliminou Que delícia Vamos usar o Abitório Amensuado aqui Correndo Ah, o problema é que ele neutralizou, né Mas pelo menos ativou ali meu radar Ah, esse Milo aqui vai me vencer, né Acabou a energia Ixi, agora ele já pode dar contra-ataque, hein Cara, eu não vou usar esses combos do Saga Maligno não Nossa, que desastre que é, o Saga Maligno Vocês conseguem usar esse combo do Saga Maligno? O Saga Maligno está afundando o time todo, velho Ah, deixa eu pensar Nossa, seria uma maravilha se esse cara ele provocasse, né Vou tentar mudar o time aqui Não vou usar o Saga Maligno, não O Saga Maligno está muito flop Vou tentar uma vibe aí de controle diferente aí com Minus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti